Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Trago pra você uma oração muito forte, muito forte, poderosíssima e infalível. Pra você que quer trazer a pessoa amada de volta pra você. Tá bom, meu bem? O homem pode fazer, a mulher pode fazer. Homossexual pode fazer pro seu amado, o seu companheiro, o seu parceiro. Todos podem fazer essa oração. Faça por nove dias seguidos. Fé e pensamento positivo. É bom que compartilhe a oração. Quero lembrar a todos, meus amados e queridos, inscritos e seguidores, da nossa nova promoção do mês de janeiro. Um trabalho de cura para todas as áreas da sua vida. O seu relacionamento amoroso, o seu corpo físico, o seu sentimental, as suas finanças. É um trabalho super forte. Um trabalho coletivo. Valor é R$ 500,00. Eu vou estar realizando esse trabalho dia 31 de janeiro. E peço, quem quiser participar, agende com antecedência. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está abaixo dos meus vídeos. Pra que eu possa te orientar melhor. Minhas boas amigas, mulheres de sete churros, defensora, das pessoas que sofrem por amor. Salve toda a vossa falange, minha gloriosa princesa. Conheço tua força e teu poder. Te peço, atende meu pedido. Quero que fulano de tal volte para mim, me amando. Definitivamente, que fulano de tal não durma, se não estiver ao meu lado. Que o corpo de fulano de tal queime de desejo por mim. Que fulano de tal fique cego para as outras mulheres. Que ele não consiga ver ninguém como mulher. Que as outras mulheres nunca consiga chamar a atenção dele. Somente eu, fulana de tal, terei esse poder. Que fulano de tal nunca consiga fazer sexo com outra mulher. E se ele tentar fazer, o corpo dele não aguente que se esmoreça e ele não consiga tocar em ninguém. Nenhuma outra mulher. Que fulano deixe de vez de amar, de abraçar e de beijar outras mulheres. E me assuma de vez em seu coração. Faça com que fulano de tal fique louco de amor por mim. Que fique louco de amor somente ao ouvir a minha voz. Ou olhar a minha foto e pensar em mim. Faça fulano de tal sentir por mim. Um desejo fora do normal, como pelos sete eixos que acompanham seus passos. Rogo e suplico que amarre fulano de tal nos sete nós de sua saia. Nos sete guiso de sua roupa. Somente para mim. Agradeço por estar trabalhando ao meu favor. Vou divulgar esta oração em troca deste pedido. De trazer fulano de tal para mim ainda hoje. Faça com que ele se torne meu. Hoje, que pense em mim e me procure. Volte para os meus braços urgentemente. Ainda que fulano resista sobre o meu nome no ouvido dele. No ponto de ele enlouquecer de amor por mim. Que ele não vai parar de pensar em mim. Não consiga ficar longe de mim. Pois terá medo de me perder. Que venha feito uma cobra rastejante, humilde e manso. Que venha dizendo que me quer para sempre. Quer ficar comigo definitivamente. E que nunca mais me abandone. Que assim seja, assim será, assim eu profetizo. Fulano de tal vai vir correndo ao meu encontro. No que apaixonado, o mais rápido possível, pedindo para ficar comigo. Confio no poder das falanges, das sete combas giras. Cada vez mais que eu for lidar e fazer esta oração, ela mais forte se fará, trazendo fulano de tal aos meus pés. Sei que os espíritos da falange das sete combas giras estão soprando o meu nome, dia e noite, noite e dia, no ouvido de fulano de tal. E fará ele pensar em mim todo minuto do dia e da noite. Toda vez que ele pensar em mim, que ele fique mais apaixonado como nunca. Confio no poder das sete combas giras. Saravá as sete combas giras. Traga fulano de tal para mim, ainda hoje, definitivamente. Porque assim eu quero, assim eu creio, assim o decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Paz e luz. Paz e luz pra você.